Olá, flores do dia! Aqui é a Thalita Skoranik do blog da Thalita E hoje eu vou falar pra vocês de um dos livros mais legais que eu li ultimamente Que é esse daqui, o Milagre da Manhã Bom gente, de uns tempos pra cá eu comecei a ver várias pessoas falando sobre esse livro Postando a hashtag Milagre da Manhã no Instagram e tal E começando a acordar super cedo E eu não tava entendendo direito o que que era Até que eu parei pra ler esse livro E eu achei muito legal porque é um livro de alta ajuda Mas parece que o autor ele conseguiu reunir vários livros legais de desenvolvimento pessoal Em uma forma prática de você aplicar aquilo que você lê Ou que você ouve falar em vários lugares e com várias pessoas diferentes Então ele te dá uma maneira de você colocar em prática Coisas que vão fazer o seu dia a dia ficar melhor E principalmente você conseguir se desenvolver pessoalmente Pra conseguir atingir os seus objetivos E aí uma das coisas que ele começa falando nesse livro É que só 5% da população consegue realizar os seus sonhos Consegue viver uma vida de acordo com aquilo que ela realmente deseja Que 95% das pessoas acabam não conseguindo fazer isso E principalmente por falta de desenvolvimento pessoal Por falta delas pararem e de fato estabelecerem um rumo pra vida Estabelecerem o que elas querem E estabelecerem formas de alcançar isso Então ele conta a história pessoal dele Em que ele passou por várias coisas E como ele superou aquilo E ele fala que foi fundamental pra ele Começar a implementar uma rotina Criar um hábito que ele fazia pelas manhãs E ele era uma pessoa que simplesmente detestava acordar cedo Detestava fazer atividade física E ele percebeu que quando ele começou a implementar esses hábitos Logo no começo da manhã dele A vida dele mudou completamente E como o autor é coach Ele começou a falar sobre isso com as pessoas que ele atendia E com isso as pessoas também foram entrando nessa rotina E mesmo aquelas pessoas que detestavam acordar cedo Cada vez mais foram vendo os benefícios De estabelecer aqueles hábitos E o quanto isso começou a mudar a vida delas Então quando eu comecei a ler E entender um pouquinho sobre esses hábitos Eu comecei a pensar e falar Cara, algumas dessas coisas eu já fazia Sem saber porquê E o que eu percebi foi justamente que Quando eu fazia, os dias que eu fazia aquilo Eu me sentia muito melhor do que os dias que eu não fazia Por exemplo, o hábito de atividade física Eu sempre gostei muito de acordar muito cedo E já pular da cama sem nem pensar e ir correr E isso me fazia um bem danado E eu até brincava que quando eu não ia correr Quando dava alguma coisa errada E eu não conseguia fazer isso Eu me sentia mal E parecia que as coisas todas desandavam o resto do dia Então eu sempre tive muita facilidade de acordar cedo Justamente porque eu gostava de já acordar E fazer as coisas que eu precisava fazer E conseguir ter mais tempo, sabe? Pra fazer minhas coisas Já que acordando mais cedo Eu tinha a impressão de que o meu dia rendia mais Enquanto que às vezes quando eu acordava tarde Porque às vezes eu dormi muito tarde no dia anterior Eu tinha aquela sensação de que Nossa, já é meio dia, sabe? Meio dia já passou E aí no livro ele dá dicas pra você conseguir acordar cedo E as dicas são muito simples Mas que de fato funcionam Por exemplo, o hábito de você colocar seu celular No modo soneca Quando ele desperta e aí você vai e adia E continua adiando Só mais cinco minutinhos Só mais cinco minutinhos Isso faz com que você Mande inconscientemente pro seu cérebro A informação de que Ah, isso não é importante O dia de hoje não é importante O que eu tenho pra fazer não é importante Você já começa sendo vencido pela sua mente, sabe? Ele fala pra você colocar seu celular pra despertar Ou um despertador longe Pra que você possa acordar e já pular da cama E aí logo em seguida você lavar o rosto Escovar os dentes Porque isso tudo são maneiras de você já começar a ficar alerta Aí ele fala sobre a importância de se hidratar Uma outra coisa que eu também já fazia Que era tomar água com limão E depois já mudar de roupa Porque quando a gente fica com pijama A tendência a voltar pra cama é muito grande E aí ele fala sobre os salvadores da vida Ou seja, aqueles hábitos que eu falei Que quando implementados de manhã Geram resultados ao longo do dia E também não só ao longo do dia Como pra vida toda Pro seu desenvolvimento pessoal E consequentemente profissional também E aí ele sugere que você implemente esses hábitos Logo ao acordar E aí eu acho esses hábitos super legais Porque realmente fazem com que a gente pare E pense um pouco na nossa vida No que a gente precisa fazer No que a gente é grato Enfim, que a gente reflita Antes de acordar e sair correndo que nem doido Porque tá atrasado Porque tem que resolver um monte de coisa Porque tá preocupado Sabe aquela vida no automático? O objetivo é tirar esse automático da nossa vida Sabe? E parar e se dedicar um pouquinho A coisas que são realmente preciosas A primeira delas é a meditação Que na verdade ele fala que pode ser feita de várias formas Na verdade é você dedicar um tempo A ficar em silêncio A orar se é isso que você gosta de fazer Ou agradecer Enfim, dedicar um tempo a quietar sua mente A segunda coisa são as afirmações Ou seja, você começar a afirmar O que você deseja, sabe? O que você busca E o que você quer ser enquanto pessoa Pra que o seu cérebro e as suas ações ao longo do dia Comecem a trabalhar a favor disso E logo em seguida vem as visualizações Que é de fato você visualizar a sua vida Conquistando e fazendo essas coisas Que você gostaria de fazer E quem você gostaria de ser Realmente pra você visualizar o seu futuro O que você vai conquistar Como vai ser a sua vida Se você estabelecer hábitos Se você correr atrás dos seus objetivos Se você mudar coisas que você precisa mudar No seu dia a dia Pra poder alcançar o que você gostaria A quarta coisa que ele fala Que é muito legal de fazer É a escrita Por quê? Porque quando você escreve Você acaba direcionando os seus pensamentos pra aquilo Você precisa estar escrevendo ali E quando você está fazendo esse hábito Geralmente você não consegue pensar em outras coisas E isso também faz com que você memorize mais Aquilo que você está pensando Aquilo que você está escrevendo E aí ele fala pra nessa escrita Você por exemplo Falar as coisas que você é grato Sabe? Escrever aquelas coisas que fizeram diferença No dia anterior pra você Ou as lições que você aprendeu Com aquelas experiências Com aqueles desafios Anotar também novos compromissos Tipo a partir de hoje eu vou mudar isso Porque eu percebi que tal coisa me faz mal Sabe? E essas coisas vão gerando um compromisso Entre você e você mesmo Depois ele fala também Da importância da leitura De você sempre estar buscando conhecimento E isso é uma coisa fundamental A gente sabe que Quanto mais conhecimento a gente tiver Mais a gente vai conseguir realizar coisas E ele fala sobre o quanto isso é importante Sabe? O quanto uma mente que está sempre buscando aprender Ela consegue evoluir E ele dá várias dicas também Pra quem não gosta Pra quem não tem esse hábito da leitura Então ele fala por exemplo Que se você conseguir ler 10 páginas Todos os dias Isso ao longo do ano Já são 3650 páginas Então mesmo fazendo um pouquinho No final isso vai fazer uma diferença enorme E por último Ele fala pra você fazer algum exercício Você tirar um tempinho Pra que você possa fazer com que O seu corpo se movimente Sabe? E isso é muito importante Você sentir que está vivo realmente Você respirar Você se alongar Então é uma parte que eu adoro Como eu falei Eu já acordava cedo Só pra poder sair Que nem doida pra correr E agora eu tenho feito algum tipo de alongamento De alguma coisa que eu faça Com que o meu corpo Entenda que ele está funcionando Que ele está vivo E essa sensação é muito gostosa Ele fala por exemplo Sobre você fazer yoga Que é uma coisa que eu acho super legal E que eu quero muito começar a praticar mais Nas minhas manhãs É você colocar seu corpo Assim como a sua mente Em movimento logo pela manhã E isso vai fazer uma diferença enorme ao longo do seu dia E aí tem muita gente que pensa assim Nossa, mas eu já acordo muito cedo Eu não tenho tempo pra fazer isso Ele fala que assim Se você conseguir acordar Sei uma meia hora antes Pra você correr atrás dos seus objetivos Pra você mudar uma rotina Pra você melhorar a sua vida Vale a pena Ah, mas eu não tenho meia hora Que seja seis minutos Sabe? Ele fala que você consegue fazer Esse milagre da manhã em seis minutos Então assim Não é arranjar desculpa Mas experimentar, sabe? Fazer algo diferente Pra ver se isso vai de fato Fazer diferença no seu dia a dia E pra mim tem feito muita diferença Os dias que eu faço o milagre da manhã Eu me sinto bem melhor Pro meu marido também A gente gosta de fazer junto E isso é muito gostoso Ele fala no livro também Pra você buscar alguém Que possa te estimular, sabe? A fazer Ou fazer junto com você Enfim Todo mundo que eu tenho visto Que tem lido esse livro Tem falado super bem E de fato Tem implementado o milagre da manhã Nos dias E tem conseguido resultados muito legais Então é um livro Que eu queria muito falar pra vocês Indicar E se você já leu Deixe aqui nos comentários Se você não leu ainda Leia e depois me conta O que você achou E não deixe de dar um like Nesse vídeo E se inscrever aqui no canal Pra continuar acompanhando Tudo o que acontece Um beijo E até a próxima Até a próxima